A segunda época medieval foi marcada pela transição do mundo medieval para o mundo moderno, que se inicia com o Renascimento no século XVI. A literatura desse período registra a consolidação da prosa historiográfica e do teatro e do surgimento da poesia palaciana, que se afasta do acompanhamento musical e se enriquece do ponto de vista formal. A poesia palaciana é um nome dado para as poesias que eram produzidas em palácios pelos nobres e destinada também a esse público. Com o passar do tempo, o termo trovador assume um caráter pejorativo, fazendo com que surja a imagem do poeta. A poesia, então, é separada da música, pois agora ela é destinada à leitura, de forma que a própria linguagem é responsável pelo ritmo e pela expressividade. O lirismo amoroso trovadoresco assume uma conotação que tem a mulher idealizada, inatingível e a sensualidade que era reprimida nas cantigas de amor passa a ser frequente. Entre as temáticas, tem ainda o retrato do uso e costumes da corte. Marcada por ambigüidades, conotação, aliteração e jogo de palavras, a poesia palaciana foi pouco popular na época em que foi criada. A prosa historiográfica são crônicas históricas, voltadas para os acontecimentos históricos de Portugal. O principal cronista da época foi Fernão Lopes, que soube conciliar as técnicas narrativas com certa imparcialidade no tratamento dos fatos, enfocando não apenas na vida dos nobres, mas também no conjunto de toda a sociedade. Através de pesquisas historiográficas e muita investigação documental, ele relatou a vida dos principais reis de Portugal, unindo a literatura com a história. Com elevado valor estético e um estilo literário único, ele utilizou uma linguagem simples, coloquial, histórica e racional, com foco no psicológico de seus personagens. Durante a primeira época medieval, o teatro esteve ligado à igreja. Eram originalmente textos encenados pelos membros clericais após as missas ou procissões, e tinham como temas as passagens bíblicas, os milagres, os mistérios, os sermões, os autossacramentais, as biografias de santos e os dramas litúrgicos. Muitos deles eram apresentados em latim. A principal expressão do período, a segunda época medieval, está no surgimento com Gil Vicente de um teatro leigo, isto é, não religioso, praticado fora da igreja. Gil Vicente foi um dramaturgo e poeta português, o representante maior da literatura renascentista de Portugal. Criador de vários autos, ele é considerado o fundador do teatro em Portugal. Retratou através de suas peças os valores populares e cristãos da vida medieval. Seu teatro se caracteriza por ser primitivo e popular, embora tenha surgido no ambiente da corte. Gil Vicente escreveu mais de 40 peças, algumas em espanhol e muitas em português, onde criticou de forma impiedosa toda a sociedade de seu tempo. O valor do teatro vicentino reside na sátira, muitas vezes agressiva, contrabalançada pelo pensamento cristão. Sua obra é rica pela universalidade dos temas e pelo lirismo poético que soube colocar na arte. De sua observação satírica, não deixou ninguém de fora. Papa, rei, clero, feiticeiras, alcoviteiras, judeus, moças casadoras e agiotas. Sua galeria de tipos é rica e vários foram ridicularizados. E voltando-se não para Deus, mas para os homens, para a sociedade portuguesa em sua enorme diversidade de classes e grupos sociais, Gil Vicente tinha para si uma missão moralizante e reformadora. Ele não visava atingir as instituições, mas sim as pessoas irescrupulosas que as compunham. E embora ele tenha escrito peças de fundo religioso, elas não almejavam difundir a religião nem converter os pecadores. O seu objetivo era demonstrar como o ser humano, independente da classe social, raça, sexo ou religião, é egoísta, falso, mentiroso, orgulhoso e frágil diante dos apelos da carne e do dinheiro. Da vasta produção de Gil Vicente, destacam-se Alto das Barcas, composto pelas obras Alto da Barca do Inferno, Alto do Purgatório e Alto da Barca da Glória, assim como as obras do Velho da Horta, Alto da Índia e Farsa de Inês Pereira. Alto da Barca do Inferno, ou Alto da Moralidade, faz parte da trilogia das barcas, ao lado do Alto da Barca do Purgatório e do Alto da Barca da Glória. Essa peça é uma das mais emblemáticas do dramaturgo. Por meio da presença de dois barqueiros, o anjo e o diabo recebem as almas dos passageiros que passam para o outro mundo. A cena passa-se no porto e, portanto, um dos barcos vai em direção ao céu, enquanto o outro para o inferno. A maioria dos personagens vão para a Barca do Inferno, porque durante suas vidas não seguiram o caminho de Deus. Foram trapaceiros, avarentos, interesseiros e cometeram diversos pecados. Por outro lado, quem seguia os preceitos de Deus e viveu de maneira simples, vai para a Barca de Deus. O Alto da Barca do Inferno é um grande clássico da literatura portuguesa. Ele possui diversas sátiras envolvendo a moralidade. Pelo destino das almas de alguns personagens, a obra satiriza o juízo final do catolicismo, além da sociedade portuguesa do século XVI. A alegoria do juízo final é um recurso utilizado pelo dramaturgo através de seus personagens, o diabo e o anjo. Além disso, cada personagem possui uma simbologia associada à falsidade, à ambição, corrupção, avareza, mentira, hipocrisia e outros pecados.